Eu vou pra Maratia, praia, eu vou Eu vou de recorte, praia, eu vou Eu vou de terra, praia, eu vou Eu vou pra Maratia, praia, eu vou Se a malha não me derrida eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a malha não me derrida eu vou só Eu vou só, eu vou só, eu vou Se a malha não me derrida eu vou Se a malha não me derrida eu vou Eu vou pra Maratia, praia, 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 eu vou Se a malha não me derrida eu vou só Eu vou só, eu vou só Eu vou pra Maratia, praia, eu vou Eu vou pra Maratia, praia, eu vou E aí 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 E aí